Fala pessoal, beleza? Chegando aqui pra vocês mais um vídeo com uma super dica aí de um de um tira gosto pra vocês fazerem. Aqui a gente tem os ingredientes, carne moída, vocês vão pegar a carne moída e a carne de preferência de vocês. Vão temperar também a gosto. Aqui a gente utilizou alho, pimenta de cheiro, pimenta calabresa, sal a gosto. Então vocês vão comprar aí a carne da preferência. Vão temperar aí no gosto de vocês. E a gente vai usar essa carne pra rechear a cebola. A gente vai cortar aqui a cebola pra ela ficar tipo um vazado aqui. Vocês vão rechear ela aqui com com a carne. Ok? Bom pessoal, aqui o restante dos ingredientes. Aqui a gente tem farinha de rosca, queijo prato, nossa cebolinha, e aqui a gente tá batendo o ovo pra empaparar. E a carninha está. Olá pessoas, vamos ao preparo. Então a gente vai pegar a carne, colocar aí dentro da modelinha de cebola, a gente vai pegar o queijo prato e vai colocar ele no meio da carne. Ok? Então a gente vai pegar a farinha de rosca, passar, passar no ovo e empanar. Ok? Então a gente vai fazer isso aí com as rodelinhas. Quando tiver tudo empanado, é só fritar. E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, que a gente finalizou e panamos aí todas as abelhinhas de cebola, eu expliquei para vocês, agora é só fritar, o gosto é bem simples, acredito que vai ficar muito gostoso, esperar aí o final a gente provar para ver. Galera, finalizamos aqui de fritar e agora vamos para a melhor parte, vamos ver se ficou bom. Vou pegar aqui, para vocês verem aí como é que fica, o queijinho derreteu ali dentro, vou pegar aqui a parte da cebola, e a gente, se vocês quiserem usar um molhinho de pimenta, um ketchup, é bom também, vamos experimentar. Galera, se eu fosse vocês, fazia aí na casa de vocês, muito bom, muito bom mesmo, excelente, tira gosto. Aprovado, pode fazer sem medo, o queijinho, ele dá um toque especial no prato aí, cebolinha, para quem gosta de uma cebolinha, vai amar esse prato, pode fazer sem medo, galera, muito bom, ficou muito bom mesmo, beleza? Sigam aí o canal, quem ainda não é inscrito, e vamos fortalecer ele, que eu vou postar muitas receitas para vocês aí, práticas para vocês fazerem, tira gosto, beleza? Valeu galera, abraço!